O Xbox One está chegando no seu fim, é isso mesmo! O Series S e o Series X já foram lançados, já estão aí pra galera poder comprar e já estão indo para suas casas. Mas a gente tem que aproveitar este momento agora, este momento de transição, pra gente olhar pra trás e entender o quão importante foi o Xbox One. Porque tiveram jogos espetaculares, porque a gente sabe que o que interessa são os jogos, né? O console é o de menos. Então, vamos parar e vamos dar uma olhada aqui e vamos prestar atenção e vamos relembrar os 5 melhores jogos da geração do Xbox One. O primeiro jogo da lista tinha que ser ele, óbvio, Ori and the Will of the Wisps. É isso aí, exclusivo do Xbox. O jogo de plataforma aí, Metroidvania, que praticamente revolucionou os jogos de Metroidvania. Trouxe realmente eles de volta aí. Depois que o primeiro saiu, né? Esse Will of the Wisps é a sequência. Mas depois que o primeiro Ori saiu lá, The Blind Forest, ele realmente deu uma revigorada aí no mundo dos Metroidvania. Ele realmente é muito sensacional. E a sequência não deixa de ser tão incrível quanto, né, cara? Na minha opinião, é um dos, se não o jogo mais bonito dessa geração. Olha essas coisas que você tá vendo na tela. Não é óbvio, não é um The Last of Us 2, que tem gráficos ultra realistas. Mas a beleza, como se fosse uma obra de arte mesmo, como se fosse uma pintura. Cada frame desse jogo, cada vez que você tirar um screenshot quando você estiver jogando, você consegue ver aí uma imagem que você botar num quadro que você colocaria aí numa exposição. Com certeza, os efeitos visuais são sensacionais. A história do jogo ainda também é muito boa. E a gameplay é uma delicinha sensacional. Então, com certeza, precisa estar aqui nessa lista. Ori and the Will of the Wisps. O segundo jogo da nossa lista é Doom. Isso aí, o Doom lá de 2016, que conseguiu trazer pra essa geração de volta aquele sentimento de que FPS não precisa ser duas armas. Você tem que parar, recarregar sua vida, ficar atrás do cover, esperar o cara tirar você. Não! FPS pode ser frenético, pode você ir correndo pra tudo quanto é lado, sem parar, pegando um milhão de armas diferentes e tirando o chifre do demônio e usando esse próprio chifre pra enfriar no olho do próprio demônio. Cara, Doom voltou a ser o grande carro-chefe dos FPS e, cara, fez isso de uma maneira espetacular. Conseguiu não superar o Doom original, que eu acho que é impossível esse fator, mas conseguiu realmente rivalizar, cara. Porque hoje em dia, realmente, você pensa em Doom. Primeiramente, quem tiver jogado esse vai pensar nesse e depois você vai pensar no Doom lá original, o Doom lá da época dos anos 90, né, cara? Então, cara, fazer um feito desse, né, conseguir rivalizar aí e botar o seu nome pra competir com um dos maiores jogos da história, realmente é algo que não pode ser menosprezado e tem que ser lembrado aqui. Doom 2016, com certeza, é um dos melhores cinco jogos dessa geração. O terceiro jogo da nossa lista é ele, Forza Horizon 4. Isso aí, talvez o melhor jogo de corrida dessa geração? Não sei. Eu acho que sim. Pra mim, é o melhor jogo de corrida dessa geração. Precisa estar aqui? Honestamente, tipo, ele não inovou muito. Eu não vi muita inovação e muita coisa realmente, assim, que tenha mudado muito os jogos de corrida nessa geração. Foi uma geração meio morna pros jogos de corrida, mas é óbvio que eles melhoraram bastante, né? A gente sabe que eles já são... Cara, desde o PlayStation 1, jogo de corrida já é sensacional e o Forza, ele vem sempre dando uma melhorada, né? Eu gosto mais do Forza Horizon porque eu acho ele mais divertido. Eu gosto mais dos jogos um pouco mais arcade nesse sentido de jogo de corrida. Então, ele conseguiu trazer isso muito bem, ainda mais trazendo essa novidade legal de as pistas variarem de acordo com a estação do ano, né? E se tiver uma folha caída no chão, o seu carro vai se comportar diferente, vai mudar o jeito que o carro interage com a pista. Se tiver neve, vai mudar também. Se tiver área de corrida... Então, trouxe bastante coisa realmente, bastante coisa de gameplay pra dar essa alterada. Eu acho que foi o jogo que mais inovou mesmo dentro desses jogos de corrida. Como eu falei, eu acho que não teve tanta inovação, mas o Forza foi o que mais trouxe isso e eu acho que é um bom modelo pra gente seguir pra próxima geração, pra gente evoluir cada vez mais. que eu honestamente não consigo pensar pra onde a gente pode ir pros jogos de corrida, porque já estão praticamente perfeitos. O quarto jogo da nossa lista é ele, The Witcher 3. Óbvio, né, cara? Tinha que tá aqui. Se não for o melhor jogo da geração, é com certeza a top 3. Aí, acho que ninguém, todo mundo que jogou esse jogo não tem essa dúvida. É com certeza uma das maiores surpresas também dessa geração e conseguiu, né, trazer a City Project Red lá e transformar ela numa das empresas que a galera mais espera os jogos, né? Apesar dela só ter lançado um jogo nessa geração, né, que foi só o Witcher 3. E agora a gente tá esperando aí o Cyberpunk. Mas, cara, realmente foi um jogo que consumiu a todo mundo, né, cara? Não só no Xbox One, também nas outras plataformas, mas eu gosto aqui de mostrar no Xbox porque, principalmente com o Xbox One X, né, é onde o Witcher 3 mais brilha aí, né? Ele com certeza tem muita coisa lá, tem muita identidade com o console e conhece toda essa capacidade e mostra a capacidade do console, né, do Xbox One X, consegue mostrar também a capacidade do jogo que é espetacular. Com certeza, aquilo que eu falei, vai entrar pra história, já entrou pra história, na verdade, né, como um dos melhores jogos de todos os tempos, com certeza, e também uma enorme e incrível inovação no mundo dos RPGs. Acho que agora, todo RPG que sai, a gente fica esperando que seja um pouquinho parecido com o Witcher 3 e, se não é, a gente fica um pouco decepcionado. Então, cara, olha, olha a importância que esse jogo teve e olha como essa geração conseguiu inovar naquilo que a gente já não via muito como poderia crescer, né, cara? Então, o Witcher 3, com certeza, tem que estar aqui. E o quinto jogo da nossa lista é ele, Cuphead. É isso aí, Cuphead tinha que estar com certeza nessa lista, um dos melhores, se não o melhor jogo dessa geração. Eu vou aqui abrir, né, uma polêmica aqui. Eu acho pra mim que é, no mínimo, top 3, melhores jogos da geração. É espetacular, apesar de ser um jogo de plataforma, né, tipo, um negócio lá arcaico, desde lá do Super Nintendo, do Atari, tinha jogo de plataforma, mas ele conseguiu trazer pra gente, cara, pra mim é o visual mais bonito dessa geração. Não tem como você dizer, eu sou apaixonado por animação, ainda mais nesse estilo aí, né, desses cartoons mais antigos ali da década de 20 e tal, década de 30. Então, é espetacular, cara, e não tem o que falar, o visual é lindo, o gameplay é sensacional, é muito divertido e é um jogo único. Acho que não tem nada que você consiga dizer que é parecido com Cuphead. Então, além de tudo isso, além de ser muito bom, ele ainda é muito único. Então, com certeza, precisa estar aqui nessa lista. Mas é isso aí, pessoal. Esses aqui foram os 5 melhores jogos da geração do Xbox One. Eu sei que teve vários outros jogos que poderiam ter entrado aqui e essa agora é a sua função. Vá aí nos comentários e comece a digitar Jean, seu burro, você deveria ter colocado esses jogos aqui. E deixa aí sua listinha, por favor, pra gente nos comentários que a gente vai adorar aqui ler a opinião de vocês. Beleza? No mais é isso aí. Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do nosso canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também...